Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com muita paz, tomando todas as medidas preventivas de distanciamento, uso do álcool em gel e uso de máscaras. Pois bem, a aula de hoje é uma aula que faz parte do componente curricular do ISSO. Sétimo ano, sétimo ano. E com relação ao sétimo ano, nós estamos naquele período de finalização de um capítulo, ou seja, do capítulo 11. Esse capítulo 11 será finalizado através de exercícios e vamos começar a aprofundar a questão do ciclo do ouro. Eu me lembro que na última aula do Sétimo ano sobre a situação do ciclo do açúcar, chegaram dos holandeses aqui ao Nordeste, chegando inicialmente na Bahia. Eles conseguiram avançar muito bem no interior da Bahia. No entanto, quando chegam à capital Salvador, eles possuem ali uma forte resistência e vão começar a serem expulsos. No entanto, isso aconteceu cerca de 1825. Cinco anos depois, eles promovem um circo ao Nordeste, especificamente à capitania de Pernambuco, e vamos ter a presença dos holandeses aqui até 1554. Tá bom? E vamos a fazer algumas atividades, e agora vamos fazer algumas atividades que são atividades de múltipla escolha. Vamos lá? Atividades de múltipla escolha. O que é que tem aqui pra gente? Na página 252, temos aqui a nona questão, diz assim, No que diz respeito à combinação entre capital, tecnologia e organização, a lavoura açucareira implantada pelos portugueses no Brasil, seguiu o modelo empregado anteriormente. Assinale, letra A, no norte da África e no Caribe. Letra B, no Mediterrâneo e nas ilhas africanas do Atlântico. Letra C, no sul da Itália e em São Domingos. Letra D, em Chipre e em Cuba. Letra E, na Península Ibérica e nas colônias holandesas. Qual é a alternativa, pessoal, a ser assinalada? Letra B, no que se refere a essa nona questão, página 252. Muito bem! Isso mesmo, viu? Você vai longe. Letra B, que diz, no Mediterrâneo e nas ilhas africanas do Atlântico. Mediterrâneo e ilhas africanas do Atlântico. Indo para a página 253, nós vamos ter a décima questão. Através dos engenhos de produção de açúcar, Portugal conseguiu acumular riquezas e ampliar os investimentos no Brasil. Contou ainda com o financiamento dos holandeses. Bom, as condições de vida dos engenhos de açúcar. Então, ele quer que você assinale uma questão que descreva as condições que se tinha ali, que se refere aos engenhos. Letra A, não privilegiavam nem mesmo os senhores devido a sua falta de estrutura. Letra B, eram de luxo apenas os representantes oficiais da Igreja Católica. Letra C, eram de muito luxo e ostentação para aqueles que trabalhavam como assalariados. Letra D, eram de muito precárias nas senzalas onde habitava a maior parte dos escravos. Letra E, dependiam apenas dos senhores que, algumas vezes, construíam pequenas moradias para seus escravos. Qual seria a letra, então, na décima questão? Isso, muito bem, viu? Letra D. Letra D, muito bem. Décima questão. Então, para finalizarmos essa situação de exercícios, vamos fazer duas questões. Elas estão na página 255. Página 255. Vamos lá? Muito bem. Em Pernambuco, a presença dos holandeses, apesar de ter fornecido várias contribuições, sobretudo na administração de Nassau, provocou também divergências e conflitos. Com a saída dos holandeses, aconteceu o que está solicitando o livro? Letra A, os engenhos recuperaram sua capacidade de produção e autonomia nos lucros. B, a concorrência do açúcar antiriano diminui, ajudando a economia portuguesa. Letra C, o algodão passou de imediato a ser o produto mais importante da colônia. Letra D, a escravidão negra diminui acentuadamente com a ruína dos engenhos. Letra E, a crise nos preços do açúcar atinge a economia colonial. Qual é a alternativa? Isso, muito bem. Letra E, a crise nos preços do açúcar atinge a economia colonial no Brasil. Letra E, e a outra questão que eu mencionei agora há pouco, diz assim, A presença holandesa no Brasil colônia causa até hoje polêmicas entre historiadores. As controvérsias se localizam, sobretudo, em relação ao maior risco de atuação de Maurício Nassau, que dirigiu os empreendimentos na Companhia das Índias Ocidentais no Brasil. Nassau conseguiu destacar-se, mas terminou sendo demitido, com relação ao seu governo, a correta firmar que ele. Letra A, procurou restabelecer a produção do açúcar, mas fracassou devido à falta de recursos. Letra A, a letra B, teve cuidados especiais com o Recife, onde fixou sua residência, melhorando suas condições. Letra C, apesar do empenho, não conseguiu aumentar os domínios territoriais dos holandeses. Letra D, reconstruiu a cidade de Olinda, onde pretendia se instalar. Letra E, não conseguiu estabelecer boas relações com os grandes proprietários que tramavam desde o início, que tramavam desde o início, sua expulsão. Qual é a letra C assinalada? Isso, muito bem. Teve cuidados. Letra B, questão 18, página 255, questão 18, página 255, letra B, alternativa correta. Teve cuidados especiais com o Recife, onde fixou sua residência, melhorando suas condições. Vamos para a página de número 256. 256. Que fala de um outro ciclo econômico, desta vez o ciclo da mineração. E, por conta desse ciclo da mineração, vai haver uma preocupação do governo, do governo brasileiro, aliás, do governo português, melhor dizendo, em ocupar o Brasil, diante das invasões que haviam ocorrido. Então, a corte portuguesa, o governo português, entendeu que seria o momento ideal para que isso, para que interrogação? Para que, muito bem, para que houvesse isso, houvesse a ocupação do território brasileiro, o povoamento do território brasileiro, pois assim dificultaria a presença, a invasão de uma outra nação, de um outro país. Por isso que há esse objetivo. Então, vai ter início as expedições, as chamadas Entradas e Bandeiras. Entradas e Bandeiras. Olha aí. Página 256. Diz assim. A atividade mineradora no Brasil começou bem depois da realizada pela Espanha. Como já vimos, ao chegar à América, os espanhóis trataram de encontrar minas de ouro e prata a fim de garantir o enriquecimento. O Brasil passou por vários ciclos econômicos. Nesse momento, nós estamos estudando o segundo, o terceiro ciclo. O primeiro foi o pau-brasil, o segundo foi o ciclo do açúcar e agora o ciclo do ouro, do ouro e da prata. O Brasil passou por dois ciclos econômicos. Página 256. Importantes antes de iniciar o ciclo de mineração. A estação do pau-brasil e da cana de açúcar. Mas esses ciclos passaram por muitas crises internas e externas que tornavam a produção muito cara. Um claro exemplo foi a invasão holandesa. Vista no capítulo anterior, ia enfraquecer a produção interna. Para completar, os holandeses foram para as antilhas e produziram açúcar de melhor qualidade e mais barato. Devido às crises internas no Brasil e ao enfraquecimento da produção do açúcar, Portugal tinha de buscar novas atividades econômicas que pudesse recuperar a economia. A partir do século XVII, o movimento para o interior brasileiro, na tentativa de achar ouro e prata, aumentou. Então, se tem aí, criando uma situação, você resolve duas situações. Resolve a questão de evitar a presença de estrangeiros e incentivando a presença a essas expedições, alegando que vão encontrar esses expedicionários e iriam encontrar ouro e prata. Então, seria uma atividade lucrativa, arriscada sim, porque não saberia ali se teria um índio hostil ou tribos indígenas que poderiam encontrar que estavam localizados no interior do Brasil. Agora, a perspectiva é que também de obter lucro e, ao mesmo tempo, o governo incentivava expedições particulares, expedições governamentais, para que o interior pudesse cada vez mais ser ocupado no território nacional. Deu para entender? Isso, muito bem, viu? Você vai longe. Parabéns. 257, diz assim, Usaram entradas e bandeiras para realizar as expedições. Foi assim que encontraram jazidas na região, que ficou conhecida como Minas Gerais, dando início ao ciclo da mineração. 257, atenção aí. Essa fase também impactou as relações sociais, políticas e econômicas, gerando conflitos como a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Felipe dos Santos, também conhecida como Revolta de Vila Rica. Sem dúvida, o fato que melhor traduz o impacto dessa nova fase foi a transferência da capital brasileira de Salvador para o Rio de Janeiro, devido à proximidade com a região das minas. Então, vai surgir aí revoltas por conta de questões econômicas, relações sociais bastante acirradas, bastante agitadas, ocasionando movimentos revoltosos. E aqui na página 257, nós temos um mapa que vai mostrar para a gente os principais núcleos de mineração. E aqui você tem, ó, você tem Belém, a região do Grão-Pará, desculpe, Belém, não, para Grão-Pará, e das minas aqui, ó, mais específicas aqui. São João del Rio, Congonhas, Sabará, olha aqui essa região toda aqui. Diamantina, o nome de Diamantina por conta de diamantes nessa região. Prosseguindo aqui tem o subtítulo Entradas e Bandeiras. Entradas e Bandeiras. O movimento das entradas e bandeiras foi decisivo para a descoberta das minas de ouro e prata na região central do Brasil, a partir do século XVII. Foi uma estratégia usada pela coroa portuguesa para encontrar novas riquezas. Essas expedições foram além do espaço determinado pelo Tratado de Tordesilhas. Significa dizer que o Tratado de Tordesilhas, que estabelecia a divisão do território do mundo inteiro, inclusive, do Brasil, entre Portugal mais a leste, não é? Que é a linha, que é a linha mais a leste, o território seria português, e a oeste o território seria espanhol. Prosseguindo aí, 257. O que desagradou bastante os espanhóis, que municiavam e preparavam os indígenas para resistirem às ações dos bandeirantes portugueses. Tranquilo aí? Vamos lá. Prosseguindo. Entradas. Vamos entender que foi essa expedição chamada de Entradas. Vamos entendê-la aí. Era um conjunto de expedições organizadas pela coroa portuguesa no século XVII, com o objetivo de encontrar minas de ouro e prata para recuperar sua economia, além de escravizar nativos para trabalhar nas fazendas e nas possíveis minas a serem encontradas. Bandeiras. Que são as bandeiras? Três expedições armadas pela Capitania de São Caetano, que tinham os mesmos objetivos das entradas, que eram escravizar indígenas e encontrar minas de ouro e prata. A diferença é que as bandeiras foram organizadas por particulares, por fazendeiros e comerciantes, sem relações com a coroa portuguesa. As bandeiras tiveram três fases. O bandeirismo de apressamento, que visava caçar e escravizar os indígenas para trabalharem nas fazendas. O bandeirismo prospector, que buscava encontrar minas de ouro e prata para o enriquecimento dos fazendeiros que estavam em dificuldades financeiras. Olha aí, vou voltar para vocês. Olha aí, vou voltar para entender aqui esses fazendeiros que estavam em dificuldade financeira, que colocaram em prática o bandeirismo prospector, que buscava encontrar minas de ouro e prata para o enriquecimento dos fazendeiros que estavam em dificuldades financeiras, devido à crise da produção açucareira. Olha aí, estava em dificuldade, hein? Para vocês observarem, fazendeiros em dificuldades, coisa rara. E o sertanismo de contrato, cujo objetivo era destruir os quilombos, desculpe, destruir os quilombos, ou quilombos, não, quilombos, desculpe, que passaram a incomodar bastante os fazendeiros e portugueses. Passaram a incomodar bastante os fazendeiros e portugueses. Pois eram unidades de resistência que, de certa forma, enfraqueciam, enfraqueciam o sistema econômico e político. Mas, às vezes, a gente tem se enfraqueciam. Vocês estão percebendo que, nesse capítulo, aparece uma maior quantidade de mapas, para a gente perceber como foi a formação do nosso país, de que maneira. Então, nós temos o auxílio da geografia para entender a história. E, aqui, nesse mapa do Brasil, essa linha que eu estou apontando agora, aqui, é o chamado Tratado de Tordesilhas. É esse tratado aqui, o meridiano de Tordesilhas, como está chamando o livro. Desse lado, aqui, mais amarelado, temos o espaço territorial que pertencia à Espanha. E, desse lado, o espaço territorial que pertencia à Portugal. E, aqui, a gente vai ver a captura dos indígenas em roxo, em verde, a mineração, não é? Em vermelho, o sertanismo de contrato. As bolas rosadas, aqui, região de Palmares. E as missões. E as missões. Pronto, olha aí, esse mapa importante, para a gente entender como o nosso país foi formado em território. E a situação se acontecer. Aqui, a partir de agora, esse processo de exploração do território, não é? E para colonizar, e em busca de metas preciosas, como o ouro de praia. Tá bom, pessoal? Eu acredito que vocês compreenderam o conteúdo, que entenderam. E eu estou aqui para lhe ajudar. Na próxima aula, nós iremos prosseguir com este conteúdo, ainda falando sobre o ciclo do ouro no Brasil. E vamos, também, descrever, vivenciar, as revoltas desse período. As revoltas nativistas, que aconteceram aqui em nosso país, contra a corte portuguesa. Porque a corte portuguesa, começou a cobrar muitos impostos, interessados na questão do ouro. E a questão da derrama de outros fatores, que nós vamos detalhar, descrever, de forma mais específica, na próxima aula. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Se cuidem. E tchau! E aí E aí E aí